Desculpa, doutor Roberto, mas um mensageiro entregou esse presente. Ele disse que é urgente, que tem que abrir agora, senão estraga. Estraga? Ai, meu Deus. Carlota, calma. Não há de ser nada. Maria, eu agradeço, mas coloque na saleta com os outros presentes. Eu amanhã abro com calma. Mas, doutor Roberto, falaram que é urgente. Maria, por favor, eu não vou abrir esse presente aqui no meio da sala. Eu não estou gostando nada disso. É, só mais um presente. Eu não vejo nada demais. Aqui em casa, nada é comum. Abre, Roberto, para ver de quem é. É de Rosana. Rosana de la Ura. Esse louco ainda tem a cara de pau de usar o nome da nossa família. Essa infeliz não te dá sossego nem no dia do seu casamento. Seria de se estranhar, Helena, se ela deixasse passar essa data em branco. Gelei por dentro. É só uma provocação, gente. Não esquenta, não. Vai. Leia o bilhete, mas não abre o pacote. Pode ser uma bomba. É verdade, gente. A louca da dona Rosana vivia dizendo para a Angela que o sonho dela era explodir a mansão dela Ura. Aos detestáveis e odiosos noivos. Com meu desejo intenso de que tenha uma vida conjugal maldita, recheada de dias infelizes, noites tenebrosas e madrugadas em sonhos. Que a vida íntima de vocês seja um fracasso. Que o amor vire ódio. Que a simpatia vire asco. Que a harmonia vire uma guerra diária e incessante. Que o sol se esconda para sempre. E entre vocês só exista trevas. Com todo o meu desprezo, assinado Rosana de la Ura. Ai, que mau gosto, absurdo. Eu tô chocada. Uma pessoa pode perder tempo escrevendo maldade. Queima esse bilhete, pai. Isso aí deve tá carregado de energia ruim. Energia negativa não existe, Leandro. É apenas um bilhete de uma pessoa desequilibrada. Ela quis incomodar e incomodou. Agora, por favor, esqueçam esse assunto, tá? Ignorem. Não dá pra esquecer. Doutor Roberto, abre logo esse pacote, vê o que se trata. De graça é que ela não mandou isso. Do mais, a gente vê o que ela tá tramando ou pelo menos onde ela tá. A polícia tem razão, pai. Vamos terminar com esse assunto. Eu não vou aguentar ver essa cena. Calma, Carlota. Seja forte. É um DVD. Ela deve ter mandado alguma mensagem. Que tipo de mensagem, pai? Alguma ameaça? Vamos acabar com esse suspense, foda-se. Não, não. Por favor, não ligue. Por que, Carlota? Eu imploro, pelo amor de Deus. Não ligue esse DVD. Não, pai. Eu quero ver. Quem trouxe esse DVD pra cá? Isso é o que menos importa agora. Vamos ouvir. Tenham todos uma péssima noite. É com imenso desprazer que eu retorno a essa casa onde eu fui tão infeliz. Que absurdo. Mas vocês também não ficaram pra trás. Roberto, chatonil do chefe do clã. Não sabe o que é felicidade, ó? Desde que se separou de mim. Essa mulher é completamente maluca. Não me xinga, Roberto. Deve herter de remorso de ter me abandonado pela Laura. É. A songa-monga deve estar aí, né? Agarradinha no Beto. Crente que tá abafando. Fazendo carinha de santa que fugiu do altar. Mas passou de pai pra filho. Boa coisa não é, né? Munda. E você, Helena? Se drogando muito, sua peste? Ainda bem que você tá namorando um psiquiatra, né? Com essa família, à beira de um ataque de nervos o tempo todo, vai ter clientela fixa. Fala isso porque tá à distância. Você vai ver o dia que a gente botar as mãos em você vai apodrecer na cadeia, no hospício. E você, Beto? Saudades de mim? Saudade de arderos nos braços. Porque essa ridícula aí nunca chegará aos meus pés. Eu sou simplesmente o máximo. Pode olhar. Podem olhar todos. Eu sou linda, maravilhosa, deslumbrante. Eu sou perfeita. Tudo mentira. Diz aí, Carlota. Continua cuidando das fotografias da Patrícia como quem é devota de uma santa? Porque ela é santa, não é? Ou será que ela nos enganou esses anos todos? Será que ela é uma pecadora mentirosa? Isso não. Por favor. Eu não vou admitir que essa mulher ofenda a memória da minha mãe. Desliga isso, pai. Santa. Mela de uma cretina hipócrita. De santa não tem nada. Pode ir tirando essas fotografias da Patrícia da sala. Desmonta o altar. Sai da coisa de santa, Patrícia. Desce desse altar que você não merece estar aí. Não. Eu quero ouvir até o final, mãe. Pelo amor de Deus. Pelo amor da memória que você tem da sua mãe. Não segue com isso. Berto, play. Sabe, Roberto? Você nunca foi um bom pai pra Helena. Tanto que ela se transformou nesse lixo humano que tá aí, né? Com o narizinho empenado, roupinha bonitinha, mas por dentro... A mesma drogadinha e inútil de sempre. Você, Roberto, fez da sua filha o que ela é. Igualzinho a você. Tão boêmio e irresponsável na juventude. Ela tá firme, Helena. Você já superou tudo isso. Deixa eu ver o que esse idiota vai falar de mim. Acabou. Já o Beto se salvou de ser medíocre como você, Roberto. Não é farinha do mesmo saco. Maldita mulher. Pelo amor de Deus. Isso não. Por favor, levem essa porcaria daqui. Jogue isso no lixo. Não. Quero ver até onde chegam as maldades da Rosana. Como é que a Rosana é capaz de fazer essas coisas? Será que ninguém vai conseguir prender essa desgraçada? Isso mostra quantos são os vulneráveis. A senhora é completamente louca. Ela é capaz de tudo. A mansão dela ordem muitos segredos. Não é, Carol. Confessou todos ao padre? Ou tá escondendo mais alguma podridão da Patrícia embaixo do tapete persa? Hã? Era isso que você tava com medo de acontecer, Carol? Perdão, Beto. Pode ficar tranquilo, viu, Roberto? O Beto não dormiu como a brasta, não. O que ela quer dizer com isso? O Beto nunca foi merenteado. Porque o Beto não é seu filho. É um bastardo. A Santa Patrícia te meteu um belo par de chifres, Roberto. Você foi traído. E o Beto não é seu filho. É filho do jardineiro. Que decadência, hein, Beto? Cheio de posse e arrogância. E não passa de um bastardo. Filho de um jardineiro. Você não é um Delaor? E você? Não é pai do Beto, Roberto. Chifrudo! Ai, como eu me devido. Espero que vocês tenham odiado profundamente o meu presente de casamento. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri